Transcrição e Legendas Pedro Negri Pode, pega, ela se chama Potato A sua Potato é muito macia e fofinha Ei, ela até parece um bichinho peludinho de verdade A Potato parece mesmo um bichinho peludinho de verdade Olha só, eu também tenho um bichinho, Chip Aqui Ah, não acredito, cadê ele? Eu te ajudo a procurar Todo mundo precisa de um bichinho Eu não conseguiria viajar de férias sem a minha É ele que tá ali? É sim, o Scrag Ufa, obrigado, Chip De nada Obrigada a você, Potato É um prazer te conhecer, Scrag Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL